Oi amigos, tudo legal com vocês? Oi amigos, legal com vocês. Hoje é dia de cineminha aqui, eu com o Benício, nós estamos no cinema, nós vamos assistir aqui John Wick. Não, eu tô brincando. John Wick não pode, o Benício não pode assistir, né filho? Que eu acho que a classificação etária é 18 anos, mas olha que top, filho. Pai, eu deixei cair. Deixei cair os nossos ingressos, eu não acredito, segura aí pro pai. Olha esse carrão, filho, o carrão do John Wick, John Wick 4, baby, Yaga, Baba Yaga, Baba Yaga. Nós vamos assistir aqui, ó, que filme que a gente vai ver, filho? O Mario, aqui na sala 6, ó. Olha que legal. Tá acontecendo? Você tá derramando Coca-Cola, eu não acredito, eu não acredito, Benício. Vamos lá então, vamos lá entrar no cinema, vamos ver se tem alguém ou se só estamos nós dois aqui, filho. Olha lá, vamos entrar. Será que tem alguém aqui, filho? O que você acha? Você acha que tem? Mas será que eles já chegaram? Fica tranquilo, não tem ninguém ainda. Gente, a sala de cinema tá só pra gente. Deixa eu estender a luz aqui. Olha o telão, gente. Vamos lá, letra K, letra K, H, H, I, J, K. Você vai ficar no 15? A gente pegou o 15 e o 16. Que escuridão. Qual que é esse? Olha, tem o número aqui, ó. 14, o Benício tá na 15 e eu vou sentar na 16. Segura aí, Ben, pra gente. Coca-Cola e espumante. Coca-Cola e espumante. Olha, gente, a gente tá com os óculos aqui, que é 3D o que a gente vai fazer. Eu vou descer lá embaixo, filho. Quer ver? Eu vou fazer uma cena pra vocês. Vou mostrar lá embaixo no telão. Vou aparecer no telão do filme. Gente, a tela é muito grande. Programa de pai e filho ir no cinema assistir um filme. Mario Bros. Vamos ver se é legal. Eu acho que vai ser bem bacana, hein? Olha o telão, gente. Olha o tamanho disso. Olha o telão. Olha. Olha o Benício. Cadê o Benício? Eu acho que vocês não vão nem conseguir ver ele. Olha lá, tá lá no meio. Olha isso, gente. Telão. Já abriu o óculos, tá bom? Olha, lá em cima, ó. Não sei se vocês conseguem ver, ó. É a janela do pessoal que cuida da projeção do filme, ó. Benício. Olha lá, ó. Vai começar. Uhul. Olha lá, galera. Aqui, rapaz. Ghostbusters. E aí, curtiu o filme? A gente já saiu do filme, o filme acabou. O filme é muito legal, gente. E agora a gente vai aproveitar e vai comprar um presente de aniversário. Verdade. A gente tem esse do Power Rangers. O Benício tem uma festa de aniversário domingo e a gente já vai aproveitar e vai comprar um presente pro Gabriel. Gabriel. Isso. Vamos procurar, Benício. Aqui nós temos os Avengers. Quem que é esse Shang-Chi aqui, filho? É o... Não conhece, hein? Ah, eu não. Olha lá. Não, esse daqui eu conheço. Esse daqui... É a manota do poder? Esse daqui é... Shang-Chi. Que é tipo... Ai, eu não conheço. Shang-Chi. Não conhece, filho. O filme. Olha. Esse aqui foi legal. Outro dia a gente mostrou essas máscaras aqui, né, filho? Ok. O que que é? A manota do poder? Legal demais. Ah, esse aqui, ó. Esse é bacana, né, filho? Coloca aí. Mostra aí. Você já usou outro dia que ele abre a boca, né, filho? Vai lá. Morde aí. Faz aí. É muito bacana. Bacana demais. Gente, eu viro criança na loja de brinquedos. Eu gosto demais de brinquedos. Essa é mais legal? Só que essa tá na caixa e não dá pra colocar. Eu acho. Ou você consegue. Esse não consegue, né, filho? Cuidado. Vai soltar. Não dá certo. Já tá solto. Já tá solto, né? Legal demais. A gente tá pensando em dar esse aqui, ó. O Lego. Esse aqui é do Guardiões da Galáxia. Rocket Mac. Parece legal, hein, filho? O que você acha? Pode ser esse? Então, vamos lá. Já chegamos em casa, olha aqui, compramos o presente do amigo do Benício. Tá aqui já, ó. Aquele Lego que vocês viram. E olha que legal. Nós ganhamos um Lego aqui também. Creator de Páscoa. Bacana, né, filho? Sim, que legal. A gente ganhou um brinde. Muito bacana. Então, é isso aí, pessoal. Conta pros amigos o que você achou do filme, filho. Ah, que legal. É bacana, gente. É bem divertido. Faz tempo já que ele tá em cartaz, né? Eu acho que daqui uns dias deve sair ainda de cartaz já, né? Mas é bem legal o Mario Bros. E eu gostei. Curti. E a gente assistiu o 3D ainda mais bacana ainda, né? É, o que é mais legal, vai ser realista. Mais realista, é verdade. Muito bacana. Então, quem gostou do vídeo aí, deixa seu like. E a gente se vê no próximo aqui no canal. Beijo, amigos. E até a próxima. Tchau, tchau. Beijo, amigos. Ah, eu falava da novidade. Que quando a gente tava voltando pra casa, um carro derrapou no meio da estrada. Verdade. O carro derrapou na frente da gente. Pegou, ele tava descendo, tá chovendo aqui em Curitiba. Ele deu uma derrapada assim. A gente quase bateu no cara, né, filho? Sim. Ainda bem que o seu pai tava bem devagar. Mas graças a Deus o cara ficou bem e nós também. Né? Então, até a próxima. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.